É o mar da lua Ele é o mundo da lua Você tem que conhecer as suas falhas Aonde devagar Essa perdeu a trama da lua Alô papá, tira onda a bateria, tira onda a major Alô papá, tira onda a bateria, tira onda a bateria É isso, é isso, é isso, vamos sim, ataca, tira onda a bateria Tira onda a bateria, tira onda a bateria Tira onda a bateria, tira onda a bateria Boa noite, moço Boa noite, moço Aqui na terra é nosso tempo Vem, gente! País, cadá, 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 cadá Mas tira, meu Deus, tira, do poder No mar que vem ver A volta do marido, pesa cheio Mas não se quis com o dedo, a do terreiro É nosso pau, mais Sobre É isso, é isso É isso, é isso, já? É isso, já? Era isso, já? É isso, já? A minha tuma para todos A gocear O som do creste A vida branca E o som do que a canhaca E o ônibus, o ônibus, o ônibus O ônibus vadular Eu não passei por uma feira Ônibus, o ônibus de merceda Pra salvar os Vatiú e nossa famesa Eu sou da lida E não só tem limite dela Na hora e pera doelê Na hora e merda E foi isso que eu não sei Amém. 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 Amém.